Fala, meus queridos! Tudo ótimo com vocês? Bom, espero que sim, né? Porque hoje, aqui no canal Alisson Rosa, eu vou trazer pra vocês um guia de compras da Black Friday da empresa In The Box Perfumes. E aí, bateu aquela curiosidade? Eu tenho certeza que sim. Então, fiquem até o final desse vídeo pra você não perder nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não conhecia o meu trabalho, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela pancada, aquela borrifada no like pra fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa? Então, pra começar esse vídeo, eu quero dar aquele recadinho maroto, aquele recadinho pra você não ficar meio perdido. Então, gente, pra quem conhece a In The Box há mais tempo, sabe que normalmente eles não fazem exatamente Black Friday. A gente utiliza esse nome porque é reconhecido no mundo inteiro por Black Friday. Mas a In The Box Perfumes costuma fazer um outlet onde ela aplica vários descontos em cima de várias fragrâncias. 5, 10, 15%, eu não sei dizer a porcentagem e quais fragrâncias vão entrar nesse outlet. Então, assim, provavelmente perto do dia, 1, 2 ou 3 dias antes, a In The Box vai comunicar lá no site, no Instagram. Eu também não sei se o cupom de desconto vai acumular com o desconto que tá presente lá no site, mas, de qualquer forma, vou deixar o site da empresa, o cupom de desconto, tudo organizado da melhor forma pra vocês. Agora, política de frete, essas coisas, eu não sei como vai funcionar. A In The Box sempre coloca um comunicado explicando tudo isso pra vocês, tá? Eu só estou falando pra reforçar porque, às vezes, eu vou mostrar algum perfume aqui que vai estar com um desconto menor ou não vai estar com desconto e depois tem gente que volta aqui me xingando achando que eu sou culpado. Acredite se quiser. Tem esse tipo de pessoa, tá? Então, estou avisando, não sou dono da empresa, tá? O Felipe Russo sempre se esforça para trazer o melhor pra gente. Então, assim, ele vai comunicar, a In The Box vai comunicar como vai funcionar tudo isso e eu espero que vocês curtam bastante esse outilete, essa promoção que a In The Box vai fazer, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá conhecer os perfumes que eu separei pra vocês. Bom, meus amigos, pra começar esse vídeo com o pé direito, com o pé na porta, eu quero trazer um perfume recém-lançado pela In The Box que eu considero como um dos melhores lançados nesse ano de 2023. Omni Elixir. Inspirado, é claro, no Lemale Elixir de Jean Paul Gaultier, que eu considero como o melhor perfume importado ou designer lançado nesse ano de 2023. Isso aqui ficou praticamente um clone, cara. Basicamente, o que você tem aqui? É baunilha e fava tonka, trazendo aquele acorde olfativo agradável, adocicado, com um toquezinho de mel, um toquezinho de tabaco. Então, assim, ele é um perfume simples, ele é um perfume fácil de agradar, é aquele perfume que você consegue utilizar no encontro, numa balada, assim, se não tiver aquela temperatura muito alta, você consegue utilizar no trabalho, até mesmo na faculdade, uma saída, assim, mais casual. É um perfumaço, rende muitos elogios, é um perfume sensual, é um perfume que a mulherada gosta bastante e não tem como eu não recomendar pra vocês essa maravilha da In The Box Perfumes. Outro perfume recém lançado pela marca que tá fazendo muito sucesso é o Grand Cheval, inspirado no Pegasus Exclusive de Parfums de Marnie. Bom, gente, ele vai trazer aquele DNA do Pegasus, com lavanda, amêndoa, baunilha, só que ele tem um pancha a mais, ele é bem mais amadeirado, com madeira guaiac e principalmente oud. Então, o que que acontece? Enquanto o Pegasus é um perfume mais, digamos assim, jovial, baladeiro, esse aqui é um perfume para homens mais sérios. Dá pra utilizar na balada também? Tranquilamente, porque performance, desempenho, sobra aqui nesse perfume. Então, ele vai trazer o DNA do Pegasus, que todos vocês já conhecem, sinal a grande maioria, só que de uma forma assim, mais porreta, mais amadeirada, um perfume mais sério. Eu gosto muito dessa versão. E, cara, o que a Indebox fez aqui é inacreditável. Ficou muito parecido. É um perfume que entrega uma proposta até um pouco mais elegante. Então, pra você que procura um perfume para utilizar assim, com terno e gravata, sabe? Pra você que trabalha em escritório, mas assim, não é um perfume tão versátil, tá? Pra utilizar durante o dia a dia, nas mais altas temperaturas, é complicado, você não vai conseguir. Mas numa temperatura mais baixa, uma saída noturna, com certeza, é um tiro certo. Bom, pessoal, é claro que tinha que ter um perfume mais fresco, mais versátil, pra utilizar como assinatura nessa lista, não é verdade? E é claro que eu escolhi o Versus por Home, inspirado no Versace por Home, da Grif Versace. Cara, esse aqui talvez seja o contratipo da Indebox que mais tem a similaridade com o original. Eu, sinceramente, borrifando o contratipo de um lado e o perfume da Versace do outro, eu simplesmente não consigo sentir diferença. É algo assim, absurdo, cara. Eu não consigo acreditar no que a Indebox fez nesse perfume e olha só o tanto que eu já utilizei. Cara, é incrível. Uma saída frutada, cítrica, gostosa, mais aromática, com sálvia, gerânio, nérole e aquela base é uma escarada bem confortável, um toque mais macio, parece que o perfume veste em você, sabe? É muito confortável e um leve adocicado de fava tonka. Cara, é um cheiro viciante e acreditem se quiser, a performance é melhor do que o perfume original do que o perfume da Versace. Se você não conhece esse perfume, você está perdendo talvez o perfume assinatura da sua vida. Continuando nessa pegada de perfumes mais versáteis, eu vou trazer para vocês o Lemon Vanilla Enloude. Claro que não tem a mesma versatilidade do Versace por Home, mas ainda assim eu considero um perfume bem usável durante o dia a dia, exceto naquela temperatura estourando os 40 graus. Aí realmente eu não utilizaria, mas conheço pessoas que gostam de utilizar mesmo assim. e como o próprio nome sugere, o perfume é basicamente limão, baunilha e notas amadeiradas. Um limão assim bem cortante, bem cítrico, bem airado, pode incomodar no primeiro instante porque assusta, mas essa nota de baunilha vai entrando, trazendo adocicado, uma cremosidade, as notas amadeiradas, principalmente o sândalo, então é um perfume que vai ficando confortável. Ele tem uma proposta e um cheiro até um pouco parecido com paz e humor da natura. Se você gosta do paz e humor, aquele do vidro verdinho, mas acha ele um pouco ralo, um pouco fraco, vai nesse aqui que com certeza você vai achar ele bem mais forte. É um perfume que fica e se projeta demais, é um perfume assim bem agradável, fácil para você utilizar durante o dia a dia e se você busca um perfume cítrico com nota de baunilha e notas amadeiradas, esse aqui com certeza é um perfume para você. Mas, se porventura você é um apaixonado, é um grande fã por perfumes amadeirados, fica aqui a recomendação de um perfume que é extremamente amadeirado. Oude Orientale inspirado no Oude Oude de Tom Forte. Deixa eu ver se vai focar aqui que hoje a câmera está com má vontade. Pronto, focou. Cara, é um perfume sensacional, mas tem que gostar da nota de Oude que é uma das estrelas principais junto com as notas amadeiradas. Sabe, ele tem uma pegada aqui especiada de pimenta de Sichuan, tem um leve adocicado até de baunilha com fava tonka, mas essa nota de Oude com as notas amadeiradas assim reinam aqui nesse perfume. É um perfume bem masculino, não vejo mulheres utilizando de forma alguma, é um perfume bem másculo, é um perfume para quem curte, para quem é apaixonado por notas amadeiradas. Se você não é esse público, infelizmente, ele não é um perfume para você. E para fechar esse vídeo, essa lista com chave de ouro, vou trazer um perfume assim que atira o certo para o encontro romântico. E eu estou falando do The Real Commander. Ele é inspirado no Stronger With You Intensity de Emporo Armani. Bom, gente, ele segue aquela proposta de perfumes mais clichês, perfumes doces. Baunilha, fava tonka, canela, aquele toque de toffee, que dá aquele toque até meio caramelizado, sabe? Meio lactônico. Ele tem até um toque aromático de sálvia e lavanda aqui no corpo, no coração, mas ele é basicamente isso. Toffee, canela, baunilha e fava tonka com aquele lado aquecido ambarado. Cara, as mulheres, não sei o que as mulheres veem nesse perfume ou sentem nesse perfume que é, assim, algo absurdo. Elas gostam dessa combinação de perfumes doces com esse toque de toffee, de baunilha, eu não sei, mas ele faz muito sucesso com a mulherada. Então, se você quer um perfume para um primeiro encontro, para agradar, impressionar sua esposa, noiva, namorada, é um perfume ideal. Assim, consegue utilizar durante o dia a dia numa temperatura mais baixa e mais amena, sabe? No calorão mesmo, como eu citei para vocês várias notas mais doces, vocês já devem ter em mente, já devem saber que ele não vai muito bem no calorão. mas para o primeiro encontro, uma saída a dois, um cineminho, um ralo e rola, é tiro certo, é matador e pode apostar que você vai fazer muito sucesso com ele. Bom, meus queridos, então é isso, essas foram as fragrâncias que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Eu variei bastante para atender todos os tipos de público e todas as necessidades de vocês, mas assim, infelizmente, não tem como eu trazer todos os perfumes da Indiebox. como vocês já sabem, é um portfólio gigantesco, ela tem a linha própria que se chama Match of Senses, perfumes que já foram premiados, são assim, fragrâncias maravilhosas, mas infelizmente, não tem como eu trazer um vídeo gigantesco com todos os perfumes, beleza? Se vocês quiserem adquirir esses perfumes que eu mostrei aqui no vídeo ou outros da marca, a marca tem a sua linha própria, ela vende cremes também maravilhosos, vou deixar o link aqui na descrição com o cupom de desconto, não sei se vai estar ativo, mas se tiver, é claro, você vai fazer a festa e eu tenho certeza. Então é isso, vou ficando por aqui, quero agradecer a participação, o carinho de todos vocês e convidar novamente a você que chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações e já deixa aquele joinha que com certeza você vai ajudar demais na divulgação desse vídeo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí